Atividade, um brinde pra quem fecha com o lado certo Joga as peças na mesa, esquece de qualquer perreco Já sofremos demais, a vida não é justa não Pra aqueles que se foram, derrama um gole no chão Talvez seja oração feita pela família Que me deixa um fortão, hein? Tô cavião na pista, põe essa touca preta Veste a jaqueta de couro, encostado no muro Na viela escura eu sumo, vou na fé Porque a sorte nunca me ajudou Não sou herdeiro de nada, nem joguinho jogo de azar O polícia sai do pé, claro meus bagui tem nota Tira o gema de mim que eu esfrego o doc na sua cara Prejuízo pouco pra nós é lucro No corre do sustento, às vezes esquecemos tudo Um rapá de bico sujo querendo puxar o tapete Lá no fundo do poço eu lembro quem matou minha sede Quem não é visto não é lembrado, tô sempre reservado Publicidade às vezes põe em cheque Cresci foi no anonimato, andei nas ruas descalço Agora cês quer falar que me conhece Do anonimato a voz, pode falar que é nóis Sobrevivente que saiu da bolha Minha vida foi minha escola, aprendi a ter boas notas Venci por extinto e não por escolha Do anonimato a voz, pode falar que é nóis Sobrevivente que saiu da bolha Minha vida foi minha escola, aprendi a ter boas notas Venci por extinto e não por escolha Fala memo pipoca, sem simpatia pra hater Que fala merda na net, achando que o rap é rave Anonimato tem voz, suporta a voz dessa porra Cê não sabe de nada, dos assaltos de touca A rua é minha escola, quebrada minha facua Onde matei aula pra sentar porva em pau no cu Peraí, deixa eu mudar de assunto Vai ficar pesado demais, o melhor calado é o muro Pode falar que é nóis, mas tem que ser nóis memo Sempre na despor com os barato louco acontecendo Polícia me pegou né, porque fiz polícia quer me pegar E nessa minha voz andou do apoque ao Paraná Aqui mais um sobrevivente, que saiu da bolha Acumulando cédulas, contando notas na encolha Venci por extinto e não por escolha Aposentei o ferro, deixei de lado a vida louca Mas tenho sintonia, ainda se liga os meninos no pé E tenho respeito dos meus irmãos de cela A vitória vem pela manhã e meu passado não estona Se for preciso dá meu revolver que te mostro quem é o anônimo Do anonimato a voz, pode falar que é nóis Sobrevivente que saiu da bolha Minha vida foi minha escola, aprendi a ter boas notas Venci por extinto e não por escolha Do anonimato a voz, pode falar que é nóis Sobrevivente que saiu da bolha Minha vida foi minha escola, aprendi a ter boas notas Venci por extinto e não por escolha